Eu sei que o nosso amor é complicado Mas estarei pra sempre do seu lado Te conheço desde os tempos Do colégio Sua companhia para mim É um privilégio Um brinde a nossa amizade colorida Nunca poderei sumir Da sua vida Quando estamos juntos nos Sentimos fortes Te desejo muita paz E muita sorte E quando precisar De um ombro pra chorar Você pode contar comigo Comigo É só me chamar Eu estarei lá Para isso é que serve um amigo E quando precisar De um ombro pra chorar Você pode contar comigo É só me chamar Eu estarei lá Para isso é que serve um amigo Um brinde a nossa amizade colorida Nunca poderei sumir Nunca poderei sumir É só me chamar É só me chamar É só me chamar Eu estarei lá Para isso é que serve um amigo É só me chamar É só me chamar É só me chamar É só me chamar